Uma cratera no bairro Três Marias, zona leste de Porto Velho, tem causado transtornos para moradores, dificultando o trânsito na via. Por se tratar de uma rua que é linha de ônibus, o risco fica ainda maior. Era um buraco pequeno, né? Aí a CEMOB veio, abriu, aí viu que estava o buraco ali, a manilha quebrada. Aí tiraram a manilha e até agora não voltou para fazer mais nada. Aí ficou a termosia deles aí, daí depois veio, tirou a água, chegou o caminhão, tirou a água e continuou o mesmo buraco aí de novo, causando esse mesmo problema. E os carros já subindo por cima da calçada, né? Moradores da Rua Daniela, no bairro Três Marias, zona leste de Porto Velho, estão sofrendo há cerca de 30 dias com este buraco. De acordo com os moradores, daqui dessa parte da Rua Daniela, o buraco era pequeno, logo depois foi aumentando. Um serviço já foi realizado, mas o que não foi concluído foi o fechamento desse esgoto a céu aberto e além de sinalização de forma segura. Porque essas tábuas colocadas neste buraco, elas ficam invisíveis à noite, correndo risco de acontecer vários acidentes. Quem que colocou essas sinalizações aí, foi para não cair? Foram vocês mesmo? Porque eles não colocaram nada. Esse aí foi até a CEMOB mesmo que fez a terra. À noite não tem visibilidade nenhuma? Nenhuma. Não tem visibilidade nenhuma e passam esses malucos aí correndo, correndo risco ainda de fazer um dano maior ainda. Então foi a CEMOB que colocou essas vigas de madeira aí, sem nenhuma sinalização que desse para identificar à noite? Foi. Só apanhar e apanhar a fita, né? Aí que as fitas passam a gente e tiram, né? Aí só a única coisa que fizeram foi isso.